E hoje, meu povo, estou aqui com o Tutano, a Michelle está trabalhando, a gente veio agora para o parque enquanto a Michelle está trabalhando para falar sobre uma questão que vocês têm perguntado muito, que é compra de apartamentos aqui na Argentina para a gente tentar mostrar alguma coisa, se dá para a gente mostrar alguma coisa e hoje a gente vai trazer e falar um pouquinho sobre o que é que precisa para comprar apartamento, valores e o que é que você consegue encontrar aqui então fica ligado aqui com a gente, comigo e com o Tutano Fala, mano de lisos, como é que vocês estão? Só filha negada, Michelle Alexandre e Tutaninho, lisos por aí em mais um vídeo A Michelle está trabalhando agora, então está só eu e o Tutano aqui para fazer esse vídeo para vocês que vocês pediram muito falar sobre a questão de compra de apartamentos aqui em Rosário Rosário é uma cidade que vem crescendo cada vez mais onde você se vira aqui, o pessoal está construindo prédios, tanto para vender, para alugar porque aqui é um local, uma cidade turística e a cidade universitária mais universitária do que turística na realidade então assim, tem uma crescente muito grande de construção de prédios aqui na cidade atualmente e assim, como tem muita construção, também tem muita oferta, tanto para aluguel quanto para venda de apartamentos que é justamente esse, é o foco do vídeo, venda de apartamentos só que vocês tem que ter muita atenção a isso Alexandre, qual a documentação que eu posso comprar um apartamento aí na Argentina? primeira coisa que você tem que ter em mente é, tem como comprar com o seu passaporte com o RG, sem ter nenhum tipo de documentação argentina? sim, até pode, mas vai depender da imobiliária que você vai fazer a compra ou diretamente com o dono em particular aí você tem que verificar os valores e ver com a Receita Federal Brasileira porque você vai fazer um envio de dinheiro do Brasil para cá para efetuar uma compra, então você tem que ter atenção a muito nisso é possível, é porém, tem uma burocracia maior então assim, com o seu RG, com o seu passaporte você consegue sim fazer essa compra, porém é mais burocrático vai demorar mais, então você já tem, vai ter uma dozinha de cabeça a mais dependendo dos valores, você vai pegar impostos, taxas a mais do que somente o valor muita gente falou assim, Alexandre, eu vou pagar com? porque eu vi que os apartamentos daí são geralmente os preços são em dólar eu tenho que pagar em dólar? como é que é isso? geralmente, já falamos isso em muitos vídeos e eles taxam os valores em dólar, por quê? porque se eles colocarem os preços em pesos argentinos esse valor vai desvalorizar muito rapidamente os valores vão cair rapidamente porque o peso se desvaloriza diariamente e você fazendo a precificação do imóvel em dólar os valores vão sempre aumentar porque o dólar sempre está aumentando e você não vai ter uma desvalorização do seu imóvel então é assim que funciona você que vai comprar, você vai ter a opção de pagar em dólar o dono pode até exigir ah, eu quero somente o pagamento em dólar ok, isso pode acontecer mas geralmente, na grande maioria das vezes o valor em dólar é apenas para você estabelecer o preço então, quando você for efetuar o pagamento vai ser feita a cotação do valor do dia do dólar Alexandre, é o valor do dólar oficial ou do dólar blue, do dólar paralelo qual vai ser esse valor? aí é que tá, você vai ter que realmente conversar com quem você for comprar que às vezes ele pode fazer a venda diretamente pelo dólar oficial o que seria muito vantajoso porque você faria o câmbio, por exemplo você poderia pegar o tipo fazer pela Western Union fazer então pelo câmbio paralelo onde você vai ter uma vantagem muito grande ou ele pode dizer assim não, vou vender pelo câmbio blue que é o câmbio aqui que eles utilizam bastante e aí sim você vai pagar um valor basicamente o mesmo que ele vai pedir funciona mais ou menos dessa forma e uma das formas para facilitar essa compra e venda também é você fazer a sua documentação a Argentina quer tirar o seu DNI Alexandre, beleza, ok como é que vai fazer o DNI? já tem vídeo aqui do nosso canal é muito simples a gente já explica tem vários vídeos explicando como fazer o DNI já até pediram para a gente fazer uma atualização vamos ver se a gente faz um vídeo mais atual para como você faz para tirar o seu DNI mas é muito simples com o seu DNI você também vai poder fazer tipo um financiamento dos valores porque muita gente é assim Alexandre, tá certo eu quero comprar um imóvel talvez para mim vale muito mais a pena comprar um imóvel aí mas eu não quero pagar o valor total de uma vez só porque enfim é um valor bem elevado então se eu quero tem como eu fazer um financiamento e sim, com um documento argentino você vai passar por toda aquela avaliação financeira aqui na Argentina para ver se sim dá certo você fazer um financiamento igual ao Brasil mas Alexandre eu posso utilizar todas as minhas fontes de renda para fazer uma comprovação financeira aí na Argentina as coisas que eu tenho no Brasil porque eu tenho renda em real eu tenho muitos investimentos aqui no Brasil eu posso utilizar isso para comprovar a renda e ter um financiamento bom na Argentina? e não infelizmente não toda a verificação de crédito é feita de acordo com o país o próprio país e não vão aceitar basicamente em 99.9% das vezes não vai aceitar nada seu do Brasil para fazer uma comprovação de valores uma comprovação de renda então assim, por isso que às vezes é muito difícil é bem complicado, tá entendendo? então você também tem que estar muito de olho nisso e assim, sendo muito sincero aqui tem muito apartamento muitos, muito mesmo tá na construção direta e assim para vocês terem uma noção eu vou tentar mostrar para vocês um pouquinho de algumas opções eu peguei da internet eu peguei de um dos sites que eu às vezes fico olhando para saber mais ou menos o preço de como você pode encontrar apartamentos pelo menos aqui em Rosário mas você pode também encontrar apartamentos em Buenos Aires em qualquer lugar da Argentina então vamos dar uma olhadinha para vocês terem uma noção de preço de compra de apartamentos e como é que é um apartamento de acordo com esses valores Música 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.